Bom dia! Estamos aqui de saída para a Baiara. Aqui está o carro, né? Nós vamos nesse momento sair. Aqui está o sol, está quente. Hoje está um dia quente. Vou botar ali para o sol para vocês verem, viu? Olha! Quente. Aqui está o meu pé de castanhola, que é muito bonito, o pé de castanhola, a sombra aqui, não tem nem comparação dessa sombra aqui. Está vendo? Deixa aí nos seus comentários se essa sombra aqui não é boa. Está vendo aí? Ô sombra boa, menino! Tu é louco? Olha! Aí, nós estamos aqui de saída para a Baiara. Se vocês gostar desse vídeo, não se esqueça aí de se inscrever no canal, né? E deixa o seu joinha, que é muito importante, né? Lourinho, como é que eu faço para se inscrever no canal? É muito fácil. Você vai aí embaixo. Tem as duas mãozinhas, um para cima e outro para baixo. Se você gostou, dê um joinha aí. E mais embaixo tem o nome, inscreva-se aí. Você só se inscrever aí no canal em Lourinho Aventura. Todos os vídeos que eu postar, você vai receber, né? Você não vai pagar nada por isso. Então, se inscreva no canal, não se esqueça, né? De se inscrever. Então, nós estamos de saída aqui para a Baiara aqui, ó. Nós não vamos filmar até lá, mas vamos cortar umas partes dos vídeos. Vamos mostrar só aquelas partes mais importantes. É mais bonito, né? Tá aqui para lá, ó. Até meu gato aqui, ó. Meu gato aqui tá... Vai para onde, Nino? Vai tão bem, Nino? Olha. Tá querendo ir para a Baiara também, ó. Tá vendo, ó? Parece que ele é o motorista, viu? Nino! Chega, Nino! Olha. Nino, chega! Quanto vai, Nino? Tu vai tão bem, Nino? Ei! Não se esconda, não. Eu tô ali vendo aí, viu? Tá escondido ali, ó. Pensando que ele vai tão bem para a Baiara, né? Bora, Nino! Chega! Chega, Nino! Para cá, venha! Pois é. Pois é. Pois até mais. Pronto. Estamos de saída agora. Nino! Nino! Melou o banco todo de... De poeira. Deixar aqui a tampa do... da carroça. Mandar a Larissa abrir o portão ali. Abre o portão aí, Lala! Lá vai ela. Nós vamos lá. Pronto. Nós estamos aqui na padaria. Aqui tá a Nayeli aqui. Né? Nayeli, Ana Larissa. E o Silêncio fazendo crochê. Eu não vou mostrar a rosto dela, não. Vendo aí, ó. Ela trabalha fazendo crochê. Vai. Pronto. Vocês vão colocar a turina aqui, Lala. Não vou usar. É, mas você vai arrumando. Deixa, não vou usar. Tá, tu é real de gáia, Tosa. Não é real de gáia, só. Tá, tu é de maçona. Maçona não, ó. Tá de sextazinha? Já, já me deu sextazinha. Já vai levando. Eu sei, mas você não. É um gasolzinha. Gasolina. Vou botar 20 reais de gasolina. A polícia da Nayeli vinha. Que ainda brincar com gasolina ainda. Eu vou colocar aquele sábado vinte, eu vou colocar mais vinte e a gente vai só comprar. Oxê, gente. Eu disse que ele iria brincar com o gasolina, você lembra que ele ganhou o vidro? Botou R$20,00 e põe para o Braille e é para... R$40,00 no Braille Aí você põe para o Braille e é para ter gasolina ainda R$40,00, como é que é? Não, eu coloquei R$20,00 Põe para o Fábio e na sexta É, mas o ponto está lá embaixo Vamos dar de pau aqui no golzinho para ver se ele anda bem Vamos apagar aqui para baixo Está um tifinho de gasolina Oxe O posto fechado, olha Eita Domingo fecha? Isso aí eu achei, olha E aí ele fica aqui Vai-se embora Vai-se embora E você manda em nós, vai mandar nós embora Quer-se mandar embora E aí, vai-se embora rapaz Olha aí, se dá bom né L Tá Continua gravando? Aham Estamos de mesa, vai esposa e fiado Pois é Pois é Pois é, pois vamos de novo aqui né Mas ele vai-se embora rapaz E você fica aí Você vai quitar só o coco filorão aqui Aham Você vai quitar até o coco ali em cima Oi? Você vai quitar até o coco ali em cima Oi? O que é homem? Olha aí direito Retrovisou Está só o retrovisou a pluma aqui? Não Não Será que você acabou de desistir Desistir Acabou o Bermalise É do gol Sabe que foi Fernandes? O brejo não pode nem enviar as brejo No caso de Tiago é preto? Não É o céu tão preto É o céu tão preto Mas é do gol Então foi bem caro mesmo O passageiro acenou Será que ele não foram para o hospital? E se houver barbalha só não tem dizendo a baiara né É pra ter né É pra ter né É pra ter né É pra ter né Tem assim A baiara né Não vai estar a baiara? Não Mas Mas Não tem a setazinha né Apontava Ah lá no café da linha não tem Então é daqui É É Porque Eu ultrapassei ali o cabelo É Não tem cinto né Não tem cinto né É Tem que entrar aqui O elevador já encosta aqui Tá 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 que demorando É porque o Luísa vai tomar meu filho Ele Eu sinto me incomoda E o Wesley foi em primeiro lugar Tem a voluntária Mas ele Bota a calma Esse Wesley está aqui no centro Eu fiquei com ele Eu mostro a vila mãe depois Eu Nós estamos com o centro Porque ele fica pegando É que o Wesley se nasce dentro É a primeira coisa que eu perco meu pescoço Mas é certo Tem um vídeo Um vídeo mostrando assim ó Filma essa casa abandonada aí Filma aí Filma aí Filma aí Filma aí Eu vou filmar essa casa abandonada aí Você vendo Viu Encoxa aqui Não, não Vamos meu filho O que vem tá fojo Vemora Foda Tá querendo Eu corro lá a carasinha cedo Passar um bom pra vender É Ah, mas só E aqui no É Tá Q Q A A A A A S A A Um A A A A A A A A É um bombeiro Ele falou que ia trabalhar? Bombeiro, é todo divertido Ele falou que ia trabalhar? Ele falou que ia trabalhar? Parece algum guardião aí É mesmo, tá com um fojo, um raidinho, né? Vou subir aqui, valeu Raidinho Tá bem rápido Aqui deve ser a especificação, né? Tá, tá O chamão tem que estar falando Valeu, obrigado aí Ó, nós viemos no dia errado Sem presente Meu dia E vamos voltar cedo Tá entendendo? E aí... E se eu for me empanhar com o almoço, vai ficar tarde E eu vou fazer, a gente não tá em casa Completo o ano Aí o que acontece? A não ser que nós almoce na casa de Bolena Aí... Lá já tá o almoço feito Lá em Bolena Almoço feito Almoço tá feito Nós já almoçamos Aí em Bolena e lá a parte da noite Involucou, né? 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 É, é... Não tendo que não vai Aí... Ê... Ué? É... É... Á... Estrada A primeira Como esta a receita? Esta bom mesmo? Se fosse o menino sair pro brejo Como esta a milagre? Este é o Antônio Pega ali o Lourinho, aquela sacola Olha lá, tem um abraço aqui. Cuidado aí, não tem garganta. Não dá aqui, tem garganta não. Eu digo, olha aí a garganta de vocês. Ei, menino dessa.